Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou rodar aquelas chavinhas né que a gente ganha no grátis no 0800 aqui na lojinha cadê a lojinha mano deixa eu ver a lojinha tem aqui uma lojinha aqui mano aqui a grande roleta aí eu juntei 140 chavinha mano eu peguei todas as chavinhas que tinha para pegar todos esses dias aí os sete dias de evento então vamos rodar então vamos pegar o sasuki papo de sasuki gariam quatro estrelas aí sim hein mano quem sabe né essa porra que eu não quero não olha esse prêmio nulo aqui fragmento de naruto um fragmento só é para é que é para cair o cu da bunda mesmo né mano eu falo para vocês que o asus é foda quando é para dar prêmio eles dão os prêmios bem zoado então vamos rodar eu vou rodar o bagulho em 10 para poder ficar rapidão eu quero deixar um vídeo bem curtinho aí mas para poder tentar tirar um prêmiozinho dessa roleta e quem sabe trazer uma alegria aí para nossa vida porque tá feio negócio mano a gente só pega coisa cagada então sem mais delongas vamos começar a rodar o bagulho mano virar 10 vamos ver que que ele vem o sasuki meu deus eu sasuki lol mano vem a porra do naruto feio nossa não ganhei nada ganhei nada já tem fragmento de naruto aí é foda né mano é melhor tá dado o que dá 20 mil moedinha feio não dá porra do naruto feio vamos de novo então vamos esperar sair o nosso nome da linha para não ofuscar a nossa vitória vamos de novo então mano roda 10 só vamos opa opa na sasuki nossa feio foi quase mandou tipo quase foi quase foi o bug rolou um bug no meio do caminho ou mais 10 então só vai moleque 10 sasuki sasuki meu deus nossa travou travou a mano só veio prêmio cagado feio a feio eu senti que ia no sasuki agora tem um sentido também falar mais mais 10 sasuki e não vem mano aí é zoado né feio aí eu não gostei não já abrimos 40 feio 40 baú se a gente fosse level 10 a gente tava com o sasuki 4 estrelas mas a o asa só dá prêmio para para nego zoado né mano nego desprovido de level nego desprovido de força pessoal que não é do caminhão então vamos abrir mais 10 agora a gente vai dar sorte feio só vai 10 vai sasuki do sasuki a mano não vem nada não vem nem a porra do do fragmento do naruto cagado aqui ai carai que merda tem mais 10 vai tem 90 chave ainda mano vai vai vir o sasuki tem certeza eu tô sentindo que sasuki mano eu tô sentindo só vamos sasuki 4 estrela do governo só vai mais 10 vamos a gente tá quase metade do caminho opa a mano não vem nada nem a mensagem aparece tipo nem pacotinho de uma gatama tá vindo mano aí é zoado né mano nem a roleplay a oásis tá roubando nossos prêmios hein eu tô me sentindo opa a mano eu tô muito zoado hoje em refino médio feio eu não uso mais refino médio tipo é um outro prêmio cagado também para nós porque eu parei de usar refino médio já então falta 60 chaves vamos rapidão abrir esses bagulho que eu tô opa nossa ah mano vocês viram feio pago e parou no sasuki sasuki a feia não mano lá não ai tô triste agora vai nossa agora não vai no sasuki nem fudendo ou nem o prêmio nulo do naruto tá vindo mano a gente tá tipo 0,000 menos um por cento ai carai vai sasuki meu deus peguei o sasuki meu deus que que eu peguei que que eu peguei gente apeguei o naruto cagado ah não mano só vai moleque só vai mais 10 vai sasuki não ou mano para vir o sasuki que que tem que fazer mano para poder vir o sasuki já foi 120 mano 20 chavinha só para poder acabar o rolê aqui só vamos então sasuki 4 estrela vai vai a face ao bagulho parou do lado mano bagulho tipo chegou aqui tá ligado ficou aqui no meio termo aqui ó ficou aqui do meio aqui ó ah não mano aí é zoado últimas chaves então vamos embora acaba com esse evento cagado logo né mano vai acaba esse negócio logo vai não quero mais fácil que não quero o naruto catei moeda vai se fuder então ah mano que cagado feio vou mostrar o que que eu fiz nesse evento vamos mostrar o que que eu fiz rodei o bagulho para poder fazer catar a nossa moiazinha aqui né para poder tá ligado mão de pelo né bater uma e tal pá pegamos um fragmento daí no e o resto dos prêmios em tudo cagado aqui feia que é legal porque aqui eu fiquei trocando pelo pelo raco mano eu troquei seis vezes o raco aqui ó então é nice né mano eu tô junto tô limpando o raco o que mais eu fiz peguei o raça mano eu peguei tava faltando tipo 25 frag aí eu tinha troquei alguns lá de outros eventos e tal troquei 19 gastei os lingotes né mano me senti um casher safado aí eu gastei lingote para caramba e mano olha isso olha quanto lingote que eu gastei mano eu sou muito casher feio nossa tô com casher para caralho nesse evento em levantar uma bosta e eu gastei lingote para porra aí eu troquei pelos bagulho de refina aqui e troquei pelos do raça mano aí eu consegui pegar ele três estrelas feio vocês não estão ligados mano três estrelas ou raça eu vou trazer os vídeos aí para vocês eu fiz o bagulho de doar cinco dias aí para catar os prêmios Zinho zoado do do começo é até que legalzinho essa premiação então eu fiz ela cinco dias seguidos aí colocando os 300 lingotes que mais que eu fiz comprei uns pacotinho né de amuleto como eu tinha falado que só tava por lingote mas a oásis é tapada também né mano ela foi logo a primeira página aqui o bagulho só lingote então a gente escolacha o bagulho aí quando vira a página cupons então tipo a coisa boa do evento era esse bagulho de cupons aqui da do pacote de amuleto então escolachei mas na verdade é por cupom então tava compensando eu peguei 16 pacotes aí foi o que deu o que mais vou dar uma roleta agora tudo cagado tudo zoado a os balãozinhos balãozinho eu peguei um fragmento do do tubirama que foi o que sobrou consegui pegar os 20 selamento e peguei os 15 bagulho de refino mano no foi o que deu aqui para poder fazer com aqueles lingotes que eu acabei gastando aqui não fiz nada o ovinho tava compensando mano o ovinho melhorou muito de um tempo para cá agora quando você quebra os ovinho é que eu já quebrei não vai ter como quebrar agora tá vindo tipo 20 cupons 25 cupons antes quando o custo do do martelinho era 20 lingotes não compensava mano porque você cadava uns prêmios cagados que não valia não valia 20 lingotes agora você pode quebrar os ovinho aqui e vim sem cupons mano e tipo o rate bem alto então tá compensando demais eu catei até um fragmento de haikaga e tal mas o bom mesmo era cupom mano então tava compensando quebrar os martelos ovinho feito que mais é foi só isso que eu fiz no evento aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês aproveitar ao raça aqui o raça três estrelas moleque nossa a gente já tá usando ele fez se liga na comp se liga na compra do próximo próximo sábio spoiler spoiler alert olha o gara agora tem fase de elite do gara né mano então que que a gente deixou aqui para fazer no vídeo gara quatro estrelas mano para quem não tinha nada o rei do lixo aí tava zero estrelas agora a gente vai colocar ele quatro estrelas então deixei esse momento épico para vocês então só vai mano gara quatro estrelas só vamos ter rei do lixão tá mais poderoso do que nunca mano se liga cara quinto kazekage quatro estrelas eu juntei né mano eu juntei como vocês sabem eu peguei meu gara eu fui garimpando o gara na verdade eu fui comprando ele aí eu consegui pegar ele no baú aí o fragmento que sobrou eu juntei com a fase de elite que que agora tem fase de elite do lugar a fazer cargo aqui ó então tava fazendo elas esses últimos dias aí e peguei quatro estrelas mano agora a gente tá para o crime então só vamos de gara quatro estrelas então vamos ficar assim então pelo vídeo a gente não conseguiu pegar o sasque do governo para a gente tem cara quatro estrelas agora moleque então brigadão para quem assistiu e assim que sair os novos eventos aí eu vou dar uma comentada aqui para vocês beleza abração tamo junto e até até o próximo vídeo mano valeu